Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Zuperio e estou aqui para contar para vocês verdades nem tão secretas do capitalismo. Jeff Bezos acabou de gastar 5 bilhões e meio para estar 4 minutos no espaço e disse que foi o melhor dia de sua vida. Vou trazer para vocês aqui coisas que esse dinheiro pode pagar. Retirar 37 milhões de pessoas da fome. Garantir o financiamento do projeto COVAX e vacinas para 2 milhões de pessoas em países de baixa renda. Financiar totalmente o Fundo Internacional do Desenvolvimento Agrícola para que comunidades rurais saiam da miséria. Miséria. Financiamento total do projeto Educação Não Pode Esperar, que fornece educação para crianças deslocadas por desastres naturais e crises sanitárias. Contribuir para que países se adaptem às mudanças climáticas, como por exemplo países que contêm poluição extrema. E por último, plantar até 7 bilhões de árvores. Ele poderia ter escolhido qualquer uma das alternativas anteriores, mas ele preferiu, das alturas, mandar beijo para você. Classe média de Jim Renegade financiado. Renegade. Renegado. Gado. Você que renega a pobreza interior, exterior, tendo pesadelos com a taxação de fortunas.